Nossa quadrilha Serra Bonita agradece de coração nosso amigo Celso Parabéns do Padre Pedro, muitos anos de vida E vamos começar o show Com vocês, diretamente de Alcantil Nossa quadrilha Serra Bonita Com vocês, Serra Bonita Quadrilha E com você viver um lindo sonho Está chegando a nossa lume As soberanas de toda cidade Esperam ansiosas pra tocar No palco de Santo Antônio e quem sabe Achar sua metade para amar Amar pra o mais alto já atubar Foi escolhido, vamos derrubar Pela imandade será carregada Sua bandeira vamos aceitar Com nós o povo já está A preparar um milagroso chá Da casa do mal que foi retirada Dizem que quem tomar irá casar Canta minha Serra Bonita Mas é preciso ter Sempre é preciso ter fé E na oração confiar Em nosso padroeiro acreditar Que a sua graça irá alcançar Serra Bonita E na oração confiar E na oração confiar Com a sua coelho acreditar Que a sua graça irá alcançar Serra Bonita Eita noite linda e maravilhosa Hoje que eu me acabo a arrastar Até de manhã O canário do Renato Coisa boa Se liga no teu coração E entra nessa brincadeira Meu amor vamos à festa É noite de São João Meu amor vamos à festa É noite de São João Se liga no meu coração E entra nessa brincadeira Meu amor vamos à festa É noite de São João Meu amor vamos à festa É noite de São João Olha a rua estrela colorida lá no céu Um balão subindo tanto perto de papel É São João É São João É noite de São João É São João É São João É noite de São João Serra Bonita Canta para a rapaz Eu posso, eu venho de longe Não sei onde vão chegar Não tenho medo de ser Mas tenho medo de voltar Pronta a planta, fofinha o meu sul Planta a polícia, pinta o branco Amarão a pinta, não Ser magistrado, eu não te sou Quando o Aidão é boa A volta não pode prestar Não tenho medo de ser Mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amarão a pinta, já amarei Acerta o rio que já passei Abrei da palavra Deus te arrasta a mão Eu que se adianta Amarão a pinta, não 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 Amarão a pinta, não